A situação da sífilis no Brasil Ela ainda é bastante delicada A sífilis não tem barreiras geográficas A gente tem um agravo que se dissemina fácil Não adianta fazer o controle dentro de um município Se os municípios do entorno também não fazem o controle do mesmo agravo Falar de sífilis é ter que falar de sexo É ter que falar de sexualidades É ter que falar de saúde sexual e reprodutiva Mas se a gente toma essa decisão dentro da saúde pública Que é a decisão do cuidar E até as pessoas oferecer serviços na saúde pública E como é o caso do SUS Para todos A gente tem que assumir isso e ir lá E ir onde as pessoas estão Na rua, no cárcere, no mangue Na noite Sejam trans Sejam elas quem forem Esse é um compromisso que a gente assumiu E vai ter que encarar Acho que a sífilis, além de um problema de saúde pública É um problema social Que acomete não só o Brasil Como o mundo inteiro Macapá, ele tinha uma grande subnotificação da sífilis adquirida E um número de sífilis congênita Que era quase igual ao número de sífilis ingestantes Então isso aí demonstrava o quê? Que não existia muita visão na atenção básica Na sífilis relacionada com a gestante No pré-natal E a sífilis adquirida, ela era muito silenciosa Era assim, 10 casos por ano E assim a gente pulou para 350 casos por ano Não é que não existisse casos, né Os casos eram subnotificados Quando a gente fala especificamente da população privada de liberdade A gente tem pessoas assim que Às vezes não conseguem ser alcançadas pelo SUS Apesar do Instituto possuir uma parte de saúde clínica Não dá conta da demanda, né De uma população de mais de 2.500 pessoas Quando a gente propõe ou realiza uma ação Como a que está ocorrendo hoje Que está oferecendo diagnóstico de 8 infecções diferentes De 8 situações clínicas Que podem estar trazendo a cura e tratamento dessas pessoas É muito importante Porque a gente consegue quebrar Uma cadeia de transmissão Que pode estar acontecendo, né E resolver o problema de saúde dessa população Para nós que somos privados de liberdade É difícil Existem algumas barreiras Que impedem de a gente ter uma saúde de qualidade Ter essa oportunidade de ser tratado aqui dentro do Cássio Porque o contágio aqui dentro Ele é muito grande, né Hoje a gente está com uma média de 2.500 São 2.700 presos em média, né Incluindo as mulheres 2.700 presos Para desenvolver uma ação como essa A gente tem que ter apoio de fora E aí a gente intensificou as ações E aí trouxe uma equipe para cá A gente montou o corredor de saúde E o apoio aí do projeto foi bem Deu para institucionalizar a ação Com o projeto CIFS A gente conseguiu fazer uma integração Entre o IAPEM A Secretaria Municipal de Saúde Uma universidade E mais uma escola técnica Para estarem agregadas nessa ação Quando a gente traz pessoas De uma formação Para estarem dentro desse instituto Realizando uma ação Uma oferta de serviço Cuidando da saúde dessas pessoas A gente começa a quebrar Determinados paradigmas sociais Que nós possuímos mesmo De visão É isso que o projeto deu Essa catalisada Essa movimentada De dizer assim Olha, vamos fazer diferente Vamos agir de forma diferente Fortaleza Fortaleza é caracterizada Pela sua profunda desigualdade E isso também fica evidente Nos dados epidemiológicos de sífilis Que se apresentam É uma situação crítica É uma epidemia Que a gente aparentemente Não tem controle sobre ela Há uma complexidade Quando a gente está tratando de sífilis Ela não é somente Um evento bacteriano Ela está atravessada Por uma série de questões Principalmente por tematizar A questão da sexualidade Então acho que isso É um impedimento É uma dificuldade Que a gente tem No trato da sífilis Eu tinha essa perspectiva De ir para cima Rastrear a sífilis Em todo o tecido social Principalmente Nas populações mais vulneráveis Que a gente tem De população chave Prioritária Para as ISTs Eu acho que o trabalho do apoio Ele é um trabalho de parcerias Um trabalho de vinculação E parcerias A gente sempre busca parceiros A gente está sempre Nessa perspectiva Tanto quanto na gestão Quanto na comunidade No território O nosso trabalho Enquanto apoiadores Tanto eu quanto o Diego Foi muito nessa perspectiva De enxergar dentro Do nosso território Quem são os possíveis parceiros Que a gente conseguir atuar E a partir daí Desenvolver nosso trabalho A gente tinha essa compreensão Quando estava no trabalho De articulação Então A gente fazia esse movimento Também de conhecer Como funciona Essa instituição No seu dia a dia Para que a gente pudesse pensar Uma ação Que pudesse ser efetiva Que seria o acesso A testagem De serviço Para a população Em situação de rua Via de regra A procura espontânea Os mecanismos De proteção formal As unidades básicas De saúde Pela pessoa Em situação de rua É muito difícil Ele não acessa As estatísticas mostram Esse percentual É baixíssimo Quando ele acessa E vai encontrando Barreiras No campo do atendimento E esse projeto Nos chegou Sífilis não Com testagem rápida A gente montou Aqui toda Uma equipe De acolhimento De orientação Com psicólogos Enfermeiros A gente abriu Esse espaço A gente pensou Em continuar Esse projeto Também Revelou Essas pessoas Que estão lá Invisíveis Com sífilis Na rua Sem acessar Esse sistema Porque não vai De modo espontâneo Então criar Essas estratégias De testagem rápida É interessante Por isso A avaliação Das atividades Que a gente fez Tanto na Casa da Soca Como um centro De convivência Uma avaliação Positiva Uma avaliação Afirmativa No sentido De que esse público Ele começa A tematizar As ISTs E começam Também A pensar nisso A pensar Nas suas vulnerabilidades Nos seus riscos Cotidianos A buscar os insumos De prevenção Uma entrega De preservativos Sem barreira Disponível Nesses equipamentos A gente tem Essa preocupação Então gera Esse movimento Começa a se tensionar Isso a partir Da base Da parte do território O trabalho do apoio Ele iniciou em 2018 Nós conseguimos Nesse período Mobilizar uma série De atores Inclusive A própria gerência De IST Para ter um olhar Ampliado Para o número Que ele tinha Dentro do território Dele A equipe Traçou Um levantamento E viu que O município precisava Vamos dizer Capacitação Aí a gente Usa um recurso De estratégia De educação Permanente Para os profissionais Das unidades básicas De saúde Eu acho Que precisa Ter uma divulgação Sobre a prevenção Dessas ISP Eu acho Que é muito pouco Divulgado Para que eles Vejam a importância De se prevenir Foram três rodas Divididas em dois dias Sobre manejo clínico E como preencher Uma ficha de notificação Como fazer Uma notificação Correta Foi assim Fantástico O trabalho realizado Nós tivemos Cerca de 220 profissionais Participando Dessa roda Entre médicos Enfermeiros E alguns odontólogos Da rede A partir daí Foi feita Discussão de casos Então assim Cada roda Teve o seu movimento Esses momentos De educação permanente Ele vem despertar isso Qual que é o próximo passo Qual que é a próxima Conduta do profissional Então ele traz isso Ele resgata Olha A conduta Adequada É essa A gestante Você age Dessa forma Com essa conduta Você resgata Isso que estava Adormecido No profissional Eles mesmos falaram Isso é muito importante Com o projeto Que eles fizeram Ampliaram As ações Eles otimizaram Aquilo que já estava Sendo executado Então eles Ampliaram a testagem rápida Ampliaram a distribuição Da penicilina Então isso Hoje Existe em Goiânia Você procura a testagem Ela vai ser ofertada Para você Você deseja fazer o teste Ele está disponível Eram os oito municípios E nós quatro Apoiadores Que dávamos suporte A esses municípios Então foi quando a gente Teve ideias A gente começou a pensar De que forma A gente conseguiria Juntar esses municípios Para que eles pudessem Se ajudar E conseguir trabalhar juntos Para enfrentar esses problemas A gente achou que Um município sozinho Era difícil Da gente conseguir Grandes melhorias Como é que foi para você Essa interação Entre a gente A apoiadores Nesse momento Bom Para mim Acho que foi fundamental Porque a gente sabe Que todos esses municípios Que compõem a Baixada Fluminense Eles têm uma realidade Um pouco difícil De saúde Difícil São muitos os desafios E são desafios Que afetam uns aos outros E aí a gente Literalmente se unindo Pensando numa agenda integrada Pensando numa proposta De trabalho em conjunto A gente foi somando também As nossas forças Foi aí que a gente Começou a pensar Em como realizar As oficinas da Baixada E aí surpreendentemente Ou não Todos os oito municípios O problema principal Foi o acompanhamento Da criança exposta As crianças Elas não conseguiam fazer Um local desse acompanhamento Existem os exames Os testes Que é preconizado Pelo ministério No PCDT Deve ser feito Para crianças expostas E que muito município Não conseguia fazer Na época a gente achou Que a gente tinha Que trabalhar em rede Porque somos todos Municípios limítrofes Então quando a gente Pensa em uma linha De cuidado Claro que cada um Com as suas especificidades Mas a gente pensou Em uma linha de cuidado Um pouco mais ampla Uma linha de cuidado Que pudesse estar Envolvendo os municípios Que a gente pudesse ter O grande benefício Foi isso A gente conseguir A união Das apoiadoras A união Dos municípios O uso dessas ferramentas De gestão Para os municípios E nesse sentido A gente ter conseguido Fazer uma linha De cuidado Da criança exposta Dar essa ferramenta Para cada município Fazer essa carta De serviços E entregar um produto Para o Estado Porque eu acho Que esse é o maior legado A gente poder sair Com a certeza De que a gente Plantou uma sementinha De que a gente Conseguiu fazer Alguma coisa diferente Para ajudar Tanto os profissionais Dos municípios Mas principalmente A população É muito importante Ressaltar a importância De levar a educação E a informação Para o público Porque por muito tempo A sífilis Ficou então Desconhecida As pessoas Não entendiam direito O contexto Da doença Então Por acharem Que muitas vezes Some e está curada Eles não entendem Que tem tratamento Que tem a cura Que tem a prevenção A gente Em Sapucaia Desenvolveu Um trabalho Muito Muito redondinho Dentro do comitê De transmissão vertical Ali a gente Concentrava Um multiplicador De cada unidade De saúde De cada serviço De saúde Do município Isso foi muito importante Porque eles eram Multiplicadores Ali a gente discutia As ações A gente discutia Resultados A gente planejava Ações E eles levavam Para as suas unidades E de lá também Vinham Com muitas ideias E muitas trocas Isso foi muito importante Porque dali De dentro Foi o ponto crucial Para que todas as ações Se concretizassem Além dessas ações Com a população Nós também tivemos ações Com os profissionais Da rede Onde nós capacitamos Atualizamos Sempre que se tem Atualizações Do PCDT Nós procuramos Conversar Sobre as ISTs Então O projeto A gente vê Uma parceria muito grande Nesse sentido Um apoio Que a gente teve Muito importante Na intensificação Das ações Da testagem E das capacitações Também Para a nossa rede de saúde Se tu pegar Os dados Do número de testes Realizados Lá no início Do projeto Quando a gente chegou E for acompanhando Essa curva Essa curva É só ascendente E isso é uma repercussão Positiva Porque quem não testa Não sabe Então é teste Trate e cure Na verdade É muito importante A testagem Esse número elevado De testagem Para a gente Chegar no lugar certo Depois da criação Do projeto Sífilis Não Em todo O Brasil Esses números Agora estão aí Provando que A gente consegue Que a gente tem que ter Ainda muito trabalho Continuar na vigilância Mas que é possível Com muito empenho O apoio em si todo É uma grande onda Que ela se propagou Pelo país inteiro E continua se propagando O trabalho do apoiador É o movimento Ele é aquele movimento De chegar lá E trazer uma ideia De planejar uma ação De trazer um novo modo De enfrentar algum problema Que muitas vezes É próprio daquele local É tu conhecer o teu território O apoio Ele é rizomático Ele é rizomático No sentido de Chegar num lugar Que às vezes Não tem nada Ou que foi produzido Algo que está adormecido Ou que tem alguma coisa Não está mobilizado E consiga se enraizar Ali e produzir o encontro O apoio é trazer A boa vontade O bom senso A disponibilidade A ideia A disposição De enfrentar esse desafio O bom senso 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 O bom senso